Este é o canal Corpo Luz, eu sou Mônica Tavares e você é meu e minha convidada, convidado especial para mais um bate-papo, porque aqui no canal todos os domingos eu posto um bate-papo novo para você com convidadas e convidados bacanérrimos, tecendo uma conversa boa com assuntos dos mais variados desde as artes, as reflexões para o nosso existir, esse existir que merece estar na sua plenitude na sua totalidade expressiva, corpo, voz, atitude, enfim, corpo luz, que é você, que somos todos nós Então, no bate-papo de hoje eu vou conversar com o jornalista e produtor cultural Pedro Cordeiro A gente vai falar sobre trem de histórias, congonhas, cura, memórias Se você ainda não conhece o canal, por favor, entre Conheça os bate-papos, se inscreva se não se inscreveu, curta aí, dê o joinha nos conteúdos Compartilhe com os amigos, seu comentário é muito importante E aí tem um sininho, se você clicar nele, você vai ser notificado a notificar toda vez que eu colocar aqui de novo Então, sai daí não, que a gente está voltando agora em mim Então, gente, hoje quem está aqui no bate-papo do canal por luz É o Pedro Cordeiro O Pedro é jornalista, ator, produtor cultural, idealizador e condutor do projeto Trem de histórias, contador de histórias e terapeuta Pedro, prazer ter você aqui no canal por luz, seja muito bem-vindo O prazer é todo meu, é uma honra participar Porque eu tenho visto no canal, as entrevistas, tenho acompanhado Então, fazer parte desse time aí, ser selecionado para conversar com você É uma honra, eu sou muito grato por isso Obrigada, Pedro Pedro, bora fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo? Bora! Eu sou Mônica Tavares, mulher negra da pele clara, castanhada Estou com uma blusa de manga comprida, da cor grafite De malha coladinha, vazada aqui nos ombros Meus cabelos estão parcialmente presos para trás, cacheados E eu estou usando um brinco grandão de argolas com pontinhas na cor do tom de rosa Estou levemente maquiada com batom rosa Atrás de mim, então, uma estante de livros e a logo Corpo Luz Eu sou Pedro Cordeiro Estou usando uma blusa preta de malha, de manga comprida Sou moreno Tenho barbas brancas Na lateral ela é bem branca Mas em cima da minha boca, no bigode, é escuro ainda Estou usando óculos Sou careca, mas estou apresentando agora Estou com uma touca, está muito frio Uma touca cinza listrada Cinza escuro com grafite Cinza escuro com cinza claro Estou usando um colar de prata Um cordão de prata que tem uma estrela E eu também tenho dois brincos de argola pequena na minha orelha Nas minhas orelhas Atrás de mim tem uma decoração com três galhos secos Numa parede clara, branca E aparece também aqui um pedaço de uma cortina branca também Pedro, tinha comentado que esses galhos aí Você que pegou na rua? Foi isso mesmo? Sim, sim São galhos de coqueiro Que eu peguei na frente do hospital da cidade Era até um local que eu brincava muito quando era criança E aí eu vi E coloquei exatamente do jeito que está ali Eu nem cheguei a vernizar Só limpei os galhos E esses galhos fazem um sucesso danado Na época de Natal eu encho esses galhos de bola Eu gosto de reciclar, de ressignificar as coisas Na minha casa tem vários objetos Tem a mesa aqui que o pé de ventilador E a tampa de uma roda de bicicleta Ai, que legal Gente, o Pedro está falando de Congonhas, Minas Gerais Não é, Pedro? Escuta Então, conta aí para o pessoal Quem que é o Pedro? Bom, quem sou eu? Eu sou um cara inquieto, agitado Que fala muito, gosta de comunicar E eu descobri ao longo da minha vida Que a minha área é comunicação e cultura Me formei em jornalismo na PUC Há mais de 30 anos Fui para São Paulo, trabalhei na imprensa Fui repórter da revista Contigo Trabalhei com revistas de televisão Com teatro, sou ator também Então, eu percebi ao longo do tempo Que a minha vibe Que a minha energia, a minha essência É comunicar Seja no jornal Seja aqui conversando com você Seja contando histórias Como você já falou do projeto Que a gente vai falar daqui a pouco Eu tenho um canal no YouTube Contando histórias também Então, assim E seja também como terapeuta De uma técnica que eu venho trabalhando Há alguns anos também Então, eu sou muito inquieto Além de música, eu passo parte Além do trem de histórias Que eu tenho programa há 21 anos Na Rádio da Cidade Tenho canal no YouTube Eu sou músico Eu sou pandeirista de um grupo Chamado Samba de Casa Que existe há 11 anos E toque aqui na região No Carnavais, etc E tal Vamos tocar agora Na próxima semana Me fechar de inverno Oba! Então, né? E coordeno também O Centro Universitário De Educação à Distância Dois Polos, né? Então, eu faço muita coisa Amo atividade física Estou sempre em movimento Né? Isso é muito importante Eu sinto Ficar parado pra mim É... Como diz o Zé Simão O que fica parado é poste Né? Eu não sou poste Muito bom E a gente vai falar também, né? Pra começar De trem de histórias Pedro Como é que é essa história? Como é que é a história Do trem de histórias? Esse trem é um trem Na minha vida, né? Esse trem é um projeto Que surgiu em 2001 Ele é fruto de um momento Muito dolorido pra mim Que foi o ano de 2000 Que eu passei por um processo Eu morava em São Paulo Em 99 Até 99 É década de 90 Eu morei toda lá E voltei pra cá Com o meu irmão Pra gente trabalhar Um projeto chamado Arte à la carte Kim Cordeiro É meu irmão E trabalha com projetos culturais E eu era responsável Pela parte de comunicação Que era o jornal Boca do Forno Que era de contar histórias Da cidade A matéria principal Desse jornal Era receita da casa Ou seja Receitas de vida Serem seguidas, né? E a gente começou Viemos por isso E a gente entrou No negócio da família Que é no ramo de panificação E aí entrei muito nessa história E comecei a afastar Da minha essência Que é criatividade Comunicação E eu tive um blackout mesmo Em agosto de 2020 Eu travei minha coluna Não consegui Uma coisa muito dolorida 2020? E a vida me colocou Desculpa 2000 2000 2000 E a vida me colocou De castigo Me fez ficar parado 45 dias Então foi nesse momento Que eu tive que olhar pra mim E pensar Olha Se eu não voltar A fazer as coisas Que fazem bem Pra minha alma Eu vou morrer Então foi nesse momento Que surgiu a ideia Do trem de histórias Que eu já tinha Essa experiência De saraus Em São Paulo De contar histórias E aí veio essa ideia De criar um programa De rádio Tem uma rádio na cidade Que é Congonhas FM Hoje na época Era AM Muito ouvida Em Congonhas e região E eu apresentei Essa proposta No final de 2000 Para o Lúcio Coimbra Que era o diretor da rádio E ainda é o diretor da rádio E ele gostou da ideia E qual que é essa ideia? É um trem Que chega na estação Congonhas Com vários vagões Tem o vagão do mundo Vagão era uma vez Vagão de gente que fez E que faz histórias Vagão das virtudes Vagão das fabulosas fábulas E cada vagão Tem uma história diferente Então esse programa Estreou em 6 de janeiro De 2001 E até hoje está no ar Eu conto histórias pelo rádio Há 21 anos E é histórias e músicas Você ainda conta histórias na rádio? Sim Você pode ir todo sábado Às 16 horas Na Congonhas FM 91.3 Trem de histórias Aí gente Para que nossa memória Não tenha que aliviar Como é que chama? 91.3 FM 91.3 Congonhas FM E a ideia É propagar as histórias Difundir os contos De tradição oral Valorizar a música brasileira Porque o programa é temático Por exemplo Fiz um programa agora No finalzinho de junho Sobre boi Porque tem o boi em Parintinhas Tem o boi do Maranhão Tem o boi de mamão Em Santa Catarina Então você vai Além de ter histórias relacionadas Por exemplo No vagão do mundo Uma história Um conto japonês Que fala de boi No vagão De virtudes Uma história que tenha boi E intercalado com músicas Toadas de Parintins Músicas que falam De boi A história do boi Do vaqueiro Então Como eu também sou jornalista Ele tem a questão De entretenimento E de informação também Quando surgiu o boi Desde quando existe o boi O boi no Egito O boi é apes O minotauro Que era meio touro Meio boi Uma lenda Sabe? Então assim Culturalmente Ele me profecia Muito conhecimento E eu tento passar isso De uma forma leve Que é a minha cara Se não rolar leveza Mônica Eu estou fora Qualquer opção de trabalho Se não puder ser leve Se não Não rola para mim Não, sabe? Do jeito que a vida anda Do jeito que o mundo Anda tão complexo E tanta dor Por aí A gente tem que Tentar ser leve Exatamente Então foi muito importante O trem de histórias Nasceu Para me curar mesmo Para retornar A minha essência E isso foi muito bacana E ele tem propiciado Cura Como toda história Como toda parábola Que Jesus fazia Todo ensinamento de Buda De todos os grandes mestres Então quando você para Para refletir Você está de uma certa forma Olhando para você E está se curando Por mais que as pessoas Não percebam Então eu venho Eu venho Vivendo Vivenciando Esse processo De cura E as pessoas Que me ouvem Também relatam Muito isso É um momento De tranquilidade De momento Quando você faz Como você acabou de dizer O mundo está muito difícil Só notícias ruins Quando você faz Com que uma pessoa Fique uma hora Sintonizada com você Esqueça dos problemas Já valeu a pena Isso é maravilhoso É o poder da arte A arte cura A arte cura A arte salva Como salvou todos nós A pandemia Está salvando E continua salvando Claro E aí como é que foi Da rádio Isso se estendeu Para outros projetos Começou em 2001 Na rádio Então assim São 52 viagens por ano O ano tem 52 semanas Eu faço no mínimo 50 viagens Ou seja Já tem mais de mil Viagens pelo rádio E em 2003 Eu fui coordenador De um projeto social Numa cidade vizinha Aqui de Conselheiro Lafayette E tive contato Com um grande artista O Didi Moura E ele me viu Contando histórias Numa apresentação E a gente Ele gostou E eu o convidei Para a gente montar O trem de histórias Para o espetáculo Foi em 2003 Que essa parceria começou E a gente continua junto Até hoje A gente continua fazendo Várias Já contamos O Cristo Redentor No Rio de Janeiro A Juiz de Fora Contamos numa padaria No centro de Belo Horizonte Na Santos Dumont Contamos Num ateliê No Gutierrez Já contei Na Praça do Papa De Natal Natal da Coca-Cola Então assim A gente vem participando Contando E cantando Por muito tempo Então de 2013 Então o projeto começou Com rádio E continua ainda Nessa trajetória Nasceu o espetáculo E em 2009 Além do Didi A gente criou O grupo de contadores Trem de histórias Que ele ficou Ele ficou de 2009 Até 2017 Porque a gente participou De várias coisas Então que eram pessoas Que são pessoas da cidade Ligadas à arte Que tem essa necessidade Também de contar Porque quando a gente conta A história Na verdade A gente está falando É da gente mesmo Tem uma massa Com os contadores de histórias Que falam Que a história Não escolhe a gente Não é a gente que escolhe A história A história que nos escolhe E quando eu estou contando Para você Na verdade Eu estou falando Para mim mesmo Que é esse processo Que é muito bacana Então assim Ele continua o projeto Até 2017 A gente Com esse grupo Teve o grupo Até 2013 Em 2014 Um projeto Chamado Estação da Leitura A gente fez Quatro anos seguidos Que é coordenado Pelo Kim Cordeiro Que era muito bacana Numa estação De trem mesmo De município De uma localidade Chamada Lobo Leite E aí o trem vem O trem vem vindo Em 2004 Com a questão da pandemia Em 2020 Eu fui convidado Por um locutor Pelo apresentador Do programa Muito famoso Na região Participou Ele falou assim Pedro Você não gostaria De contar histórias Todo dia Para as pessoas Foi em março Naquela época Estourou a pandemia Nossa E aí eu contei Durante três meses Eu entrava no final Do programa E era no máximo Três minutos Aí foi um exercício Rádio também Rádio Rádio também Para terminar Mais para cima Porque era só notícias Ruins Incerteza Insegurança Então eu fiquei De março De março Até 31 de julho Contando Histórias Assim Eram coisas curtas Na verdade Era uma leitura dramática O rádio foi muito positivo E nesse meio tempo Também Eu fui convidado Pelo Hiperteia Que é uma revista Eletrônica Para ser colunista O colunista Seria Contar uma história Também Isso foi no final de abril E como eu estava Muito angustiado Como a maioria das pessoas Eu já falei O que eu gosto de falar Eu pensei Meu Deus Eu tenho que fazer Alguma coisa Eu vou morrer Vou explodir É Aí eu adorei Foi exatamente No dia 31 No dia 21 de abril De 2020 Estreiei Na coluna E depois de três semanas Eu criei meu canal No dia 7 de maio De 2020 Que é o canal Trende Histórias Você criou um canal Onde? No YouTube E esse canal Tem mais de 100 histórias lá E naquela Aqui no YouTube É Aqui Exatamente Aqui no YouTube Vocês podem conferir E ele começou Foi um resgate Para mim Foi um alento Porque me propiciava Estudar histórias Eu trabalho Começo sempre a história Com uma frase Que sai do ovo Da árvore Do trem de histórias Você só vai saber Se você entrar no canal Então Isso me fez Voltar a energia A alegria Porque Eu precisava falar Então eu tenho que falar Que seja para o celular Então um espaço Que tem no fundo Da minha casa Que era para ser Uma área gourmet Virou o estúdio Virou a estação Do trem de histórias Então é nesse cenário No cenário Desse local Que acontecem As viagens E a princípio A ansiedade A vontade De fazer Eram duas histórias Por semana Uma loucura Porque eu memorizava Eu não edito a história Eu conto a história inteira Como se fosse em São Paulo Ao vivo Eu ligo para começar E vou direto Porque essa adrenalina Me move Esse frisson Então Foi muito bacana E nesse ano A gente participou O Didi Eu no Festival de Inverno Fizemos apresentações virtuais Que é uma coisa louca Que você conta histórias Para o nada Sabe assim Foi uma experiência Então assim E tem que propiciar A pessoa Me propiciando cura Sabe A gente tem se virado Eu também Com a minha oficina Dos jogos de improvisação Eu resisti muito Como que joga Cada um na sua tela É a mesma coisa Pensar no futebol Como que você joga bola Cada um na sua casa Mas até que eu consegui Transformar E aí a gente Vê que a gente Faz o impossível E acaba que dá certo De alguma forma Eu acho Quando a gente coloca O que a gente faz Com o amor Em movimento As coisas se organizam O universo se organiza Então Foi muito importante Já não gravo mais Com a mesma frequência De duas vezes por semana Porque a vida voltou ao normal E tem os afazeres Mas é muito bacana Então o trem de histórias Esse projeto Que está Que está há 21 anos Ele que me alimenta Me retroalimenta Me faz com que Com que eu possa Me comunicar Com o mundo Que a minha essência Como a sua É artista da cena Da dança De toda essa linguagem E você fora disso A gente não respira Então assim Nesse sentido A gente inventa E a gente está A minha próxima ideia É fazer o podcast Do trem de histórias Estou me preparando Porque tem várias regras Não pode ser como no rádio Que eu coloco histórias Com músicas Intercalo Então tem várias regras E aprendizado também Sou um senhor De quase Mais de 50 anos Então assim Esse movimento É bacana Mexe Faz com que a gente Saia do lugar Tira a gente Da zona de conforto E as histórias Elas têm esse poder Muito bacana A gente está Temos um projeto Atualmente na Praça Comemorando os 20 anos Se chama Trem na Praça São quatro espetáculos Aqui na região Na cidade Em quatro praças Diferentes E estamos participando De festivais Estão sendo retomados Festivais de artes cênicas No interior Então a gente está Participando de alguns Também Então E as pessoas gostam muito Porque a história É como a gente está aqui Sabe Mônica O que é mais importante Na história É a palavra Por mais que tenha Tecnologia Que é importante Se não nós Estaríamos aqui Nesse momento Não estaríamos aqui Nesse momento A história é um texto Que é bacana Então Eu gosto muito De cantar Então eu Tenho uma linha De apresentação Intercalo muito Música Coloco música No meio das histórias Mas não precisa Eu já fiz experiências Por exemplo Contando Uma mesma história Para diversos grupos Eu fui convidado Uma grande mineradora Da região Para fazer uma colônia De férias E eu pensei Vou experimentar Essa história Ver se ela funciona Para criança Adolescente Para os funcionários Para as esposas Funcionários E para os funcionários Aposentados E ela funcionou Maravilhosamente bem Porque a história Era boa Sabe É claro Que com as adaptações Com a criança Você não fala Algumas coisas Tem o tempo De concentração Mas a essência Da história Ela funcionou Tanto que eu participo Muito de eventos Em que os adultos Até viajam mais Engraçado Eu percebo Sabe Porque eles têm Uma memória Também Que se contavam Mais histórias Tinham menos distrações Tecnológicas Né É uma história Chamada Conta de Ocho de retalho Que as pessoas Remetem a voca E as pessoas Desabam Sabe De saudade Da voca Que costurava De saudade Sabe Isso é muito bom E isso é Me alimenta muito Sabe Eu vivo Empolgado Você vai Tecendo vidas Né É Tecendo vidas E Pedro A gente está falando De histórias Vamos falar de Congonhas Vamos Uma cidade Cheia de histórias Do barroco De aleijadinho Conta aí pra gente Como que é Congonhas Mas eu vou te fazer Um desafio Porque você é tanta coisa Você é artista É jornalista É cidadão de Congonhas E foi diretor Presidente Da Fundação Municipal De Cultura E quer dizer Um cara Na política Também Política Da cultura Como que esse Esses Pedros Como que você vê Congonhas Com todos os seus lados Né É Cada Pedro Vê a cidade Com um olhar Diferente Porque cada Pedro Nesse setor Tem necessidades Diferentes O Pedro Que foi secretário Da fundação Foi Doutor presidente Vê a cidade Com Um grande potencial Cultural Artístico Sabe Assim Com um manancial Mesmo De talentos Na cidade Aqui tem Grandes músicos Grandes atores Grupos de teatro Tem os congados Capoeira Tem muitas Manifestações Artísticas Que o Pedro Da Fundação de Cultura Adoraria Que elas fossem Mais potencializadas Né E o Pedro Artista Já complementando Essa outra Ver também Ver tudo isso Mas sente a necessidade Sente a falta De um apoio efetivo Para que esse potencial Seja realmente Né Colocado Para acontecer Né Colocado Para acontecer Quer dizer É colocado De uma forma Muito tímida De uma forma Menor Do que o Do que o município Pode alcançar Sabe Assim Né Até pela localização Pela história Maravilhosa Que tem Pela Pelo acervo Aqui Nós temos Um patrimônio mundial Da Unesco Desde 85 Que é o Santuário Do Bom Jesus Então É uma cidade Muito rica Culturalmente Né A gente conversa Sempre aqui na cidade Toda Toda casa Tem um artista Tem Belos corais Sabe Assim Uma cidade Que tem em torno De 60 mil habitantes Hoje Né Tem um carnaval Muito bacana Tem o festival Da quitanda Que é de valorização Das quitandas E participo Desse festival Mais de 20 Cidades Do entorno Aqui Né Estão se estudando A questão Para ser quitando Se tornar um patrimônio Imaterial Da nossa cidade Legal Então assim Tem muito potencial E o Pedro Cidadão Também é presidente Do Conselho Municipal De Cultura Né E aí Tem Esse questionamento Essa política cultural Né Que a gente Vem batendo Você da área cultural Sabe Das dificuldades Né E quanto mais O gestor O executivo No caso aqui Né De município Quanto mais sensível Ele for a causa cultural Melhor para os artistas E melhor para a cidade Né Porque o artista Coloca o seu trabalho À disposição das pessoas Né E a gente tem tido Algumas dificuldades A gente Nós aprovamos Um plano municipal De cultura No final de Virou lei Uma lei municipal Para os próximos 10 anos No final de 2020 Mas ainda A gente ainda Não conseguiu Implementá-lo Então assim Essa é uma dificuldade É uma luta Que a gente está tendo Para sensibilizar Tanto o poder público Como os demais artistas Que nós podemos Muito mais do que isso Existe uma lei Que nos ampara Então é É esse desafio enorme Né Que é fazer isso E gosto Eu gosto muito daqui Quer dizer Eu nasci aqui Fui estudar Voltei Né Então essa cidade Que eu escolhi Para ficar É para exercer Tudo isso Todo esse potencial Né Então Congonhas É uma cidade bacana Tem bastante Como eu falei Do patrimônio mundial Da Unesco Que é a igreja Que tem muito a ver Também Mônica É para a questão Da cura Do trem de histórias Na minha vida Falando com você agora Eu vou fazer a nossa ligação Porque O patrimônio Que a Unesco escolheu Em 1985 Ele nasceu E surgiu De uma De uma dor também De uma doença De um bandeirante Chamada Feliciano Chamada Feliciano Mendes Que ele teve uma doença Muito grave Isso em 1755 Por aí E ele fez uma promessa Que se curado fosse Ergueria no alto do monte Uma igreja Construiria uma igreja Para o Senhor Bom Jesus de Matosinhos Porque ele era devoto Já do Bom Jesus de Matosinhos Da cidade de Braga Em Portugal E aconteceu isso Então essa basílica Maravilhosa Que temos Com os 12 profetas Aleijadinho As capelas Dos passos Isso tudo É um ex-voto O que é um ex-voto? É quando você Em agradecimento A alguma cura A alguma graça Alcançada Você deixa Naquele local Uma lembrança Daquilo Então esse grande Conjunto arquitetônico Ele é um ex-voto E é um museu De sítio Porque quando o turista Chega na cidade Ele não precisa Entrar em lugar nenhum A céu é aberto Ele vê o hado Vê as obras Vê a igreja Vê as capelas Vamos mostrar a foto? Vamos Vamos assim Até essa foto Aqui agora É a frente da igreja Que bonita Aliás Essas fotos São do Hugo Cordeiro E o meu sobrinho Que tem esse olhar Muito atento pra isso Faz fotos maravilhosas Da cidade Sabe? Então E essa foto Do hado Da igreja Da basílica Como é que chama Basílica? Da basílica Bom Jesus Senhor Bom Jesus Matosinhos Essa outra foto Que tá com o chão Amarelinho Isso aí São impês São impês maravilhosos Que tem na cidade Floresce agora Em agosto Setembro Que é Que pega O santuário todo A igreja Tá bem lá No fundinho Você tá percebendo? Pois é A igreja Tá lá Né E Se você Continuar Uma foto De sequência Também Tem uma Uma subidinha Com umas casinhas Essas casinhas Que você tá vendo Elas estão fechadas Nesse momento Que ele chegou a foto São lojas De artesanato Que se chama No beco dos canudos É uma graça Tá? Tanto coloridinho Né? É Eu conheço Porque, gente Eu fui a Congonhas Dois anos consecutivos 2010, 2011 Da oficina No festival de inverno E eu lembro Que eu tirei fotos Vamos ver se eu coloco Uma foto aí também E aí eu tirei fotos De Congonhas E eu lembro Dessa rua Com as lojinhas Muito fofas Mas vamos lá Mas é bacana mesmo Né? Lindo É E os profetas Né? Os profetas Famosos Né? Então é o ponto alto Da vida artística Do Aleijadinho De maturidade artística É a obra-prima dele Né? Ele ficou de dois mil De dois mil não De mil Oitocentos A mil oitocentos e cinco Fazendo os profetas E quatro anos antes Ele fez essas Essas imagens Que vocês estão vendo agora Nessa foto Tá vendo? É da Santa Sei É da Santa Ceia Essas imagens São em cedro rosa A pintura do mestre Ataíde Mas o Aleijadinho Esculpiu toda a madeira Então ele Antes de fazer os profetas Em 1796 Até 1799 Ele esculpiu Essas seis Sessenta e seis Imagens Contando a história Via Sacra Desde a Santa Ceia Até a crucificação De Cristo Né? Então as pessoas Se emocionam Vem gente do mundo inteiro Né? Porque é uma referência Dizem que a maior artista Brasileira Porque ele deu Uma cara brasileira Porque diferente De Olinda De Salvador Do Rio Que chegava Poderia chegar De navio Um altar Completo De uma igreja E ser colocado Como é que eles Trariam esse altar Essas montanhas A cavalo? Né? Então a arte Da Aleijadinha Ela é genuína Porque por ser Filho de uma escrava Com português Então os anjinhos Eles são mais gordinhos São morenos São negros Né? Então isso É uma arte Genuinamente brasileira E tem muito orgulho De ter nascido Nessa cidade Com essa obra toda E falando em fé Tem uma foto Aí agora Que é da sala Dos ex-votos Que a gente chama Aqui de sala Dos milagres Né? Essa foto Essa sala Existe também Há muitos anos E as pessoas Ao se curar Né? Na devoção Do bom Jesus Elas trazem Ou uma foto Ou uma mão De cera Muitas velas Né? Então tá tudo ligado Essa cidade Nasceu mesmo De dor e cura Né? Como esse trem Que nasceu Né? Esse trem Pois é, gente Peraí Mostra aí Que eu vou mostrar Aqui também Olha O Pedro Ah, você já tem Aqui, ó Aliás Se você que tá assistindo Quiser conhecer esse projeto Teria o maior prazer Enviar pra você Você pode Deixa aqui nos comentários Vamos fazer o seguinte Eu vou deixar na descrição Todo o material do Pedro Então, o Instagram do Pedro O contato dele O link do canal Então, pelo Instagram Vocês podem entrar em contato Com o Pedro E conversar com ele Sobre esse É um libreto, né? Que tem a história aqui Muito bacana Fiquei muito orgulhoso Porque a gente As pessoas morrem As histórias morrem juntas Né, Mônica? Esse trabalho que você faz É muito bacana também Por quê? Porque você está registrando Para a posteridade Como era a vida Nesse momento No planeta Né? Momento pós-pandemia Como é trabalhar com arte Como é trabalhar com arte Em pós-pandemia Então, assim Você também É digno de todo respeito De todos Por isso Está fazendo história E quando você registra Seja em livro Ou pelo YouTube Isso é muito importante A gente vai colhendo vidas Colhendo Eu costumo dizer Que as pessoas Já sabem Né, gente? Que eu costumo dizer Que quando a pessoa Conta a história dela É uma marca Da trajetória Nesse planeta Uma marca de existência Né? Então, a gente está existindo Agora Esse corpo Luz Com todas as dificuldades Mas a gente está existindo Do jeito que a gente Está dando conta De existir Né? E tendo Esses recursos Né? Artísticos Jornalísticos É lindo, né? Então Vamos Mandar brasa, né? Porque são Esses registros Que vão dar Continuar a nossa evolução A partir daqui Que a gente faz As pessoas vão melhorando Daqui pra frente, né? Isso é muito bom Então Além Voltando a Congonhas Próximo A espécie de patrimônio Maravilhoso Que tem uma foto Também da Basílica Aí, olha Você pode observar Cheia de gente Em volta É o Jubileu Do Jesus De Matosinhos Conta pra nós Esse jubileu Ele começou Em 1787 Olha só Em 1787 Ele tem 204 205 anos Completo agora Somente Três vezes Não teve Que foram esses Dois anos De pandemia Em 2009 Também A influência A gripe Influência Em 2009 Também não teve Então Desses 205 anos 202 foram realizados Que é a devoção Que se pensa E a cidade recebe Centenas de milhares De turistas E devotos Do Brasil inteiro Romarias Então essa Em torno da igreja Que você está vendo Essa foto De tanta gente É a que a gente chama De a fila Para beijar o bom Jesus Que ele fica Sempre no altar Morto E essa fila Às vezes Ela chega Porque a igreja Aqui fica no alto Você está ouvindo Tem um carro Fazendo um barulho Aqui na porta Não tem problema É assim mesmo E essa fila Chega até o centro A fila indiana Para beijar o bom Jesus Tamanha devoção Sabe? E perto desse patrimônio Todo tem um motivo De orgulho Para todos nós Que foi inaugurado Em 2015 Pela presidente Dilma Até Que foi O Museu Congonhas Que é uma grande obra Um espaço De quase 3.500 metros quadrados Foi elaborado Foi criado Pelo genial Gustavo Pena Eu tive a honra De ter contato Com eles Porque Como diretor Presidente Da Fundação Municipal De Cultura Participei Dos dois primeiros anos Da construção Desse museu Sabe? Ele foi feito Com recurso Do PAC Das Cidades Históricas E é maravilhoso Por quê? Porque Para o turista Que vem ver Esse museu de sítio Que é a igreja Os profetas Os pastos ali Ele Aperfeiçoa Ele tem mais Elementos Iconográficos Artísticos Para entender Toda essa história E o museu Conta a história Da devoção Da fé Da cura De outros pontos Também Então é maravilhoso Ao falar com você Você está percebendo Que tudo é de cura Sim A gente está falando De tudo A gente está falando Do trem De histórias Que também está Na cidade de Congonhas Que carrega Toda uma história Do Brasil Também de Minas Misturado Com histórias De curas Isso tudo É memória Não é mesmo Memória E tem Falando em memória Me veio a memória Também De um personagem Da cidade Muito conhecido Que faleceu Há 51 anos Que é o Zé Rigó Que foi um médium Na cidade Ele nasceu aqui Ele faleceu em 1971 Nasceu em 1921 Que exerceu Ele incorporava O espírito Do Dr. Fritz Que era um médico Alemão Da Primeira Guerra Mundial E para a cidade Eu lembro muito pouco Era Ainda é conhecido Vinha as grandes celebridades Pessoas do mundo inteiro As pessoas para se curar Sabe assim Ele exerceu E sempre foi muito controverso A vida dele Sempre foi muito controverso Que é uma cidade Muito católica Que nasceu De uma fé cristã De catolicismo E tem um personagem espírita Com toda essa força Então E a cidade É dividida em opiniões Assim Sobre Acreditar ou não O fato é que Ele realmente tem Todo esse poder Porque senão Ninguém atrai as pessoas Por nada Imagino que sim Ele faleceu Aos 49 anos Ele ia completar 50 anos Sabe assim No acidente Na saída aqui da cidade E é Inclusive até Em setembro Tem um filme Chamado Predestinado Que conta a história dele O ator Que faz o papel dele É o Danton Mello Juliana Paz Faz a Dona Arlete Que é a esposa Eu acho que merece Conhecer um pouco Essa história Vai ser lançado Agora em setembro? É Já está Está se anunciando Já Nas redes nacionais Que a partir de setembro Vai ser lançado Tá bom Então essa cidade É pequena Mas é quente E Pedro Então Para que as pessoas Entrem em contato Com você Nós vamos deixar aí O seu contato Pelo Instagram Certo? Certo E tem o seu link Do canal E tem o programa De rádio Do programa Eu já falei no início O programa Que foi o início De tudo Entendeu? E é o programa Que continua Até hoje Então gente Tem o programa Na rádio Que o número Da rádio é Congonhas FM 91.3 Você pega Pelo seu celular Está vendo gente? E aí Também tem Esse libreto Do Pedro Do Trem de Histórias Que ele falou Que vai disponibilizar Para quem se interessar Não é Pedro? Eu quero agradecer Falando em libreto Tem uma página Um depoimento Muito bacana Do Rubinho do Vale Aqui Que ele tem uma música Chamada Trem da História E essa música Me acompanha Desde que Criei o espetáculo Em 2003 Que tem uma frase Que tem tudo a ver Com o que a gente Está falando aqui De memória Tudo a ver Com a cidade De Congonhas Que fala É uma parte Que fala assim E vamos embora gente Olha o apito do trem Vamos seguir a história Com a canção brasileira Para que nossa memória Não se acabe em poeira Então eu sempre termino No YouTube Por quê? Para que nossa memória Não se acabe em poeira Poeira de desuso De estar encostado Empoeirado E para que a nossa Para que a nossa memória Em habitantes Moradores De cidades mineradoras Não se acabe em poeira Que tenhamos Governos responsáveis Para que Para que Essa mineração Ela A mineração é finita Minério não nasce outra vez Não é? Então a gente Então para que nossa memória Não se acabe em poeira Não se acabe em poeira Que a gente Que essa mineração Não sobreponha A arte A cultura A história Que essa cidade nasceu Então assim É muito significativo E ele fez E acompanha Todo 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 espetáculo A cidade inteira já sabe Esse trem na praça O refrão Todo mundo já canta Para que nossa memória Não se acabe em poeira É por isso Que a gente está aqui Você também Inclusive De uma certa forma É isso Não vamos terminar em poeira Do pó a gente vem Do pó a gente vai retornar Mas Exatamente Vamos preservar As nossas Belezas naturais E Pedro Pode falar Não? Por favor Conta a história É um ato de resistência Quando a gente está contando A gente está se reafirmando Mostrando Para as pessoas Como é que era o jeito De viver Os costumes Daquela época Tem escudos Que falam Que os irmãos Green Na Alemanha Eles faziam isso É Registravam Porque na época Que Napoleão Bonaparte Estava invadindo Tomando conta da Europa Então vamos registrar E escrever Porque isso aqui é nosso Então quando você registra Você Te dá uma Dá uma cara Para a sua história E acho que é muito isso Eu me lembrei agora Do Arnaldo Alvarenga Que já bateu papo Aqui com a gente Professor Ele sempre diz assim Gente O que não é registrado Não existe É Né Vai existir No coração E na memória Das pessoas Mas se não tem registro Né Como é que fica É Na África Eles falam Tem algumas tribos Que quando morre Um ancião Como um velho É Mais uma biblioteca Que se vai Que se vai E quando nós registramos Quantas pessoas Quantas histórias Morrem juntas Todo mundo tem história Para contar Né E esse projeto Que eu Para cá Que me trouxe De volta Em 1999 Era um pouco isso Esse do Arte Alacarte Era um jornal Que chamava Boca do Forno Que era ligado A padaria também Ah tem isso Fala um pouquinho Da padaria Gente Eu fui lá Em Congonhas Não conheço o museu Ainda vou ter que voltar Aí Para conhecer o museu Mas eu conheci a padaria Da família Do Pedro E do Kim Conta um pouquinho E essa padaria Concei 70 anos Agora em setembro Então assim Meu pai Que foi criador Dessa Da padaria Ele sempre foi Incentivador na cidade Tanto para as artes Para a religião Para os esportes Sabe E Quando comecei O treino de histórias A padaria Era patrocinadora Aliás Tem uma outra história De cura Que eu lembrei Conta para nós Conta para nós Depois de um ano Do treino Do programa Meu pai me chamou Do escritório da padaria E falou Olha Pedro A gente tem que tirar O programa do ar Porque vai ter dinheiro Para patrocínio Dava um momento Ecológico muito complicado E eu fiquei muito triste Assim Porque o programa Estava indo muito bem E nesse momento Que ele estava conversando O telefone toca E eu atendi E ela falou Quero falar com o Pedro Eu falei Ele mesmo E a pessoa falou Do outro lado Assim Olha eu quero te agradecer Porque a única coisa Que eu tenho prazer Nessa vida É o seu programa De histórias Era uma senhora Que ela estava fazendo Na época Tratamento em São Paulo Acho que o município Arrumava ambulância Levava Ela estava Num momento Muito difícil Na vida Sofrimento físico Mesmo E quando ela fala As suas histórias Que me dão alegria De uma certa forma Curam Na hora exata Que íamos acabar Com o programa Então assim Nada é por acaso Eu desliguei o telefone Muito emocionado Falei com meu pai Não podemos Nós vamos dar um jeito Não podemos parar Pai Olha só Olha Sabe assim Acabei de receber Não é E ela se chama Elsa Nesse livro Que você vai Vai ganhar Se você quiser Então é em contato Conta a história dela Eu tenho prazer Tem a foto dela Tem o decoimento Então Assim como a cura Propiciou Alívio das dores Da Elsa As minhas dores Também quanto artista Para fazer um projeto Cultural E das pessoas Que ainda Que ainda Se curam Através Desses programas Eu sou muito Grato às histórias As fábulas Por exemplo Tem fábulas Maravilhosas E as fábulas Nos ensinam muito São textos curtos Em que os personagens Geralmente são animais Com características humanas E tem muito Que muito nos ensina Isso é muito bom Essas histórias Eu adoro contar histórias Entendeu? Ah, então Eu já ia te perguntar Agora Como é que você quer Finalizar O nosso bate-papo E aí? Já vai finalizar? Já vai terminar Infelizmente Isso é isso Voou Ele disse Não, um trem de história Um avião de história É por aí Eu posso contar uma fábula? Acho que tem uma Tem uma fábula Que acho que tem tudo a ver Com os dias de hoje É pode Se quiser E o título dela É Os animais e a peste Uma certa época Na floresta Uma grande peste Tomou conta Como conta de tudo Os animais Estavam muito preocupados O leão Como o rei Foi procurar o sábio Naquela floresta Que era um Grande macaco De barbas brancas Mais ou menos assim E esse macaco Disse para ele O seguinte Estamos passando Por isso Porque é um castigo divino E o leão Perguntou Como é que Poderiam Resolver esse problema Acabar com a peste O macaco Disse assim Só há um jeito Sacrificando O animal Que cometeu Mais crime Em sua vida Sabe o que o leão fez? Reuniu todos os animais E quando estavam todos Lá em círculo O leão falou assim Eu devo ser sacrificado Porque eu cometi Muitos crimes Na minha vida Matei onças Girafas Zebras Ovelhas E até pastores Eu mereço Ser sacrificado Na mesma hora A raposa Astuta Puxa saco Levantou De jeito nenhum Nananina não Você é um rei Você não merece É sua natureza Você pode tudo Você pode fazer O que você quiser E a banada da raposa Seduziu Convenceu todo mundo Que o leão se safou Logo depois O leão veio o tigre Se o leão não for Eu serei Assim como ele Eu já matei muita gente Eu já acabei Com muitos animais Já matei muito Animais pequenos Grandes E eu mereço Ir para o sacrifício E a onça Do mesmo jeito Você acredita? Falou Imagina Você Lindo desse jeito Laranja Com esse listrado No seu couro Na sua pele Você A sua natureza Você não merece Ser E assim A danada da onça Foi Salvando Tirando a pele De todos os mais fortes Daquele pedaço E todos Foram concordando Os animais Omissos Foram concordando Deixaram a raposa Tomar conta Até que no final Sobrou apenas um animal Mônica Era o burro Lá no finalzinho E veio o burro Para o meio da roda E o burro Falou assim Bom Eu estava pensando Aqui O único crime Que eu cometi Foi ter roubado Uma couve Da horta Do seu vigário Após a mesma hora Eis aí O criminoso Ele merece Ir para o sacrifício Como pode Roubar Uma couve Que é crime pior Do que roubar Uma couve Da horta Sagrada Do padre Ele merece Ir para o sacrifício Ela falou Tanto Que ela convenceu Os outros E o burro Foi para o sacrifício Moral da história Triste, né? Moral da história Aos poderosos Tudo se desculpa Aos mais fracos Nada se perdoa Ai Infelizmente É assim, né? Mais ouve É uma fábula É sempre isso, né? Mostra a nossa realidade Realmente Não vamos Ver o mundo Com uma lente Cor-de-rosa Porque a coisa Não está fácil, né? Mas eu acho Que com as histórias Com a beleza delas A gente pode também Ter esperança Para que as coisas mudem Para que os fracos Agora Virem esse jogo Não é? E vão ser fortes Porque a gente Nós temos que mudar As histórias Agora gostei Vamos assumir As nossas histórias Assumir e mudar Eu acho Que esse ano Nós vamos mudar A história Para melhor Chega de sofrimento, né? Pedro Chega de sofrimento Chega 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 A gente merece Merecemos Eu quero agradecer A sua presença Quero agradecer A presença De todos Que estiveram com a gente Até agora E que a gente E que a gente Possa contar Mais histórias Né, Pedro? Desejo tudo de bom Para você Muito obrigada Pela participação Aqui no canal Obrigada pela sua presença Disponibilidade Tudo de bom Gente Uma semana linda Para todo mundo E bora mudar A história, né? Muito obrigado Eu me sinto muito honrado De ter sido entrevistado Por você Mais um capítulo Das nossas histórias, né? Porque eu vou divulgar Essas histórias também Esse bate-papo E é isso A gente vai formando Uma corrente Uma força maior Para que O que depender da gente A gente possa transformar Esse mundo, né? Que a gente vê A gente vê aqui A passeio, né? Não, a gente está aqui Por algum motivo Alguma razãozinha, né? Então, Pedro Um abraço Abraço grande, gente Tchau Estou esperando você Em Congócio Para conhecer o museu Pode deixar Fechado Fechado Beijo E para quem quiser também Pode vir Estou vendo, gente Tchau Bora lá Beijo Tchau 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 Tchau